E aí galera, sejam bem-vindos ao canal TV Notícias e bora para mais uma notícia. Peço que por favor, quem não for inscrito do canal, se inscreva e deixe seu like aí embaixo. O ator global, Caio Castro, foi condenado a pagar uma indenização de até 7 mil reais. Tudo isso porque em 2016, Caio Castro, que estava em uma festa, teria agredido um fotógrafo. O fato ocorreu em Trancoso, na Bahia, durante uma festa de Réveillon. Onde o fotógrafo chamado André Ligeiro foi agredido porque, quando Caio Castro teria percebido que estava sendo fotografado durante o evento, no local que ele buscava a máxima privacidade possível, se irritou e partiu para cima do fotógrafo. Onde lhe deu uma cabeçada chegando a abrir um corte, muito profundo no supercílio. O fotógrafo que foi levado ao hospital e levou alguns pontos no corte. Até o momento, nem Caio Castro, nem sua assessoria, se pronunciaram sobre o ocorrido e sobre a decisão da justiça. A qualquer momento, posso voltar com mais informações. Fiquem ligados.